Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui mais uma vez pra nossa série Minecraft Adventure E hoje eu estou com um cara que ainda não tinha trazido aqui no canal, que é o B.L. Swift, fala aí, mano E aí, Fake, valeu, mano, por que você tá chamando, e aí, galera Valeu É nóis E é o seguinte, ele disse que ele tem um negocinho aqui pra mostrar, um negocinho pra me doar aqui Eu fiquei sabendo, que que história é essa, meu irmão Mano, é o seguinte, essa árvore... Não, eu só queria entender o que que é isso daqui que você tá fazendo com a sua vida Você tá colocando umas bases aí de minério pras árvores, é? Não, eu vou te explicar Aduba melhor? É melhor que aduba É melhor que terra, tá ligado, plantando minério Eu simplesmente, tipo, coloco um minério em frente à árvore E a própria árvore faz o trabalho de duplicar, entendeu? Ela é uma árvore, olha aqui, ó, se colocar o mouse em cima aparece, ó Duplicator Tree Wood Caraca, então, então quer dizer que... Ué, que que é isso? Apple Tree Leaves Ah, ela cai maçã, né, é verdade Fica caindo maçãzinha É, antes que eu tava passando por aqui, ela caiu mesmo Tá, eu vou mostrar aqui, então, ó Vou deixar um timelapse, não sei quanto tempo demora Mas eu vou quebrar esse diamante aqui Vamos ver se vai nascer rápido Ó, vou deixar com ele, ó É, ó, beleza Vou deixar com ele Vai ficar aqui na minha mão, ó Ó, vai ficar na mão dele Enquanto isso, vamos ver ali como é que tá essa casa Que eu queria mostrar ali, povo Mano, olha a casa do cara Parece um negócio de cemitério, bagulho É, parece um hospital, tá ligado? Ó, tem nós dois no server, mas, ó Aqui em volta não tem ninguém Pra vocês não dizer que alguém veio ali e colocou um bloco, tá ligado? É, então Aleatoriamente E, mano, tua casa tá muito, muito da hora E aqui ele me passou um negócio muito maneiro, ó Que é essa crafting table aqui Que ela fica os itens Então, tipo assim, pra a galera não achar que ele cheatou Ou pegou do nada Ele tá colocando, tipo, os itens aqui E daí na hora que ele for gravar Ele só tira o item, tá ligado? É muito maneiro isso pra ficar mostrando pra galera Como é que faz e tal E é uma maneira rápida, né? De adiantar como faz as paradas O cara já tem aqui também um negócio de fornalha, de diamante Ah, uma coisa Oi, fala, fala, fala Não, tipo, eu acho engraçado Porque as formigas daqui, elas comem a cama, né? Como assim? É, se você deixar uma madeira no chão Ou então uma cama de madeira A formiga come, véi Mentira Come! Aí eu botei a cama de obsidian E o pessoal falou que era só pra me aguentar, tá ligado? Fico falando Só foi muito bom aí, mano Aí eu botei logo a cama de obsidian Pra lá não comer mais, tá ligado? Entendi Pera aí, eu tenho uma dúvida aqui Que eu acabei de pensar Se eu colocar naquela árvore lá Um bloco, tipo, isso daqui Tipo, um baú de cristal Será que ele duplica também ou sai a minério? Cara, ele vai duplicar Mas os itens que estão dentro, não Mano, então, tipo, dá pra fazer uns bagulhos Tipo, muito absurdos, enfim Essa é a questão, cara Eu descobri Eu fiz um teste no single player Que a gente pode simplesmente pegar uma máquina Extremamente difícil de fazer E duplicar com a árvore Nossa, eu tenho um negócio que vai ser muito bom duplicar Nossa Eu tenho um negócio perfeito pra duplicar Ó, acho que agora Vamos lá ver se o diamante foi Ih, ainda não Ih, essa árvore aqui tá com defeito Tá com defeito Tá com defeito Tá com defeito É porque assim, cara Quanto mais blocos tiver Mais lento ela trabalha, entendeu? Acho que se a gente quebrar tudo aqui E deixar só o da frente aqui, ó Que é o que eu coloco Ela trabalha melhor Teve um pessoal que falou Que ela cresce todos os blocos Mas depois ela para de funcionar Só que não, mano Porque eu já fiz um testezinho E ela volta a funcionar assim Seria maneiro Tipo Ah, não Aí Opa Cresceu, cresceu Cresceu Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Foi GG Caraca, mano Que maneiro Ô, velho É muito bom isso aqui pra tipo Mano Se tiver uma Tipo Duas mineradoras Se tiver feito uma mineradora Aquela query Colocar aqui Colocar duas Pronto Já fica duplicando várias aí Espalha aqui pelo lugar Tá ligado? Faz um lugar de mineração gigante, velho Muito bom Muito bom Nossa, eu vou duplicar os baús também Que tá faltando lá em casa Eu tô aqui, ó Separei aqui pra você também Esse presente, né, mano Pode pegar aqui Mentira O cara vai me dar A árvore do poder Ó, eu vou te falar É um presentão, hein, mano Porque eu fiz três horas Pra pegar isso, cara Você gravou? Você gravou as três horas? Eu gravei, gravei, gravei Mano, ó Então faz o seguinte Tem todos os canais aí na descrição Mas o dele eu vou deixar em primeiro aí Pra vocês irem lá ver Você vai postar quando? Você já postou? Cara, eu postei isso agora Exatamente no dia 15 Dia 15? Então, esse vídeo vai estar saindo Dia 16, eu acho É, dia 16 Então vai lá no canal dele Ver o vídeo de ontem dele E, mano Nossa, eu deve ter assistido Muito rolê pra achar Essa desgraça E todo mundo que for lá no vídeo dele Comenta a hashtag Fakezitos Só pra saber lá Que foi por causa de mim E, mano, muito obrigado Eu vou querer te dar um abraço Com você Obrigado Agora eu vou pra minha casa Tchau, tchau, Biel Adeus Valeu, valeu, amigo Valeu, mano É nóis Um abraço aí, cara Ó, se eu deixar assim, galera Tipo, só um bloquinho Ela vai crescer E vai criar aquelas folhas Igual tem na dele E depois que a árvore completar Igual aquela que tava dele Que é três blocos de madeira E o resto em volta No de cima É, com a folha Ele vai começar Daí ele começa a duplicar, né Sim, sim Aí quando aparecer A primeira folhinha Você já pode colocar O primeiro bloco aqui Em frente a ela, entendeu Nice, eu vou fazer aqui Uma estaçãozinha aqui de leves É a estação do duplo, tá ligado Só pra ficar duplo É três blocos, né É dois, na verdade É três Três, três, três Um, dois, três Então já coloco mais um aqui E é isso Agora sim Nossa, vou duplicar tudo aqui, moleque Isso aí, Biel Daqui um dia Que o cara vai voltar For a armadura Nossa, sabe um negócio Que dá pra duplicar Que é difícil de pegar Quer ver, ó Chega aí Vem aqui na minha casinha Nossa, acabei de pensar nisso Também é uma ótima ideia De duplicar Chega aí, chega aí Ó, vem aqui Dá pra duplicar Ó, esse daqui é meu passarinho Eu ainda nem mostrei pra galera Do vídeo Mas esse daqui é meu passarinho, galera É o Ah, o azul José Tem o louro José Esse daqui é o azul José Ah, entendi, entendi Ó, e ele plana Coloca ele na cabeça Vê se você consegue Eita, calma Não, eu não consigo Porque ele é só seu amigo Ele é fielzão, tá ligado Ih, conseguiu Não é fielzão não Ó, desgraçadinho Ih, olha Mano, eu tô com medo De ele morrer Não, pula Pula e deixa o espaço apertado E você vai planar com ele Ah, tá Mas eu tô com medo De ele sufocar Não, não, não sufoca Ele sufoca Pode soltar ele? Pode, pode Só clicar com o botão direito em cima Aê, mulher Ah, beleza Ele não tá bom Mas, mas Ó, ó Aqui, ó Quer ver que eu ia te mostrar O que dá pra duplicar? Ó, chega aí Deixa eu ver De minérios Ué, cadê? Aqui, ó Tem esse bloco aqui, ó Que ele é pra fazer Essa minha armadura, ó Se liga Dá pra ficar duplicando Ah, tá o urânio É, dá pra ficar duplicando O seu tem também, né? Tenho, eu tô colocando ele Porque justamente a gente pode fazer A armadura de ultimate infinita, entendeu? Sim, velho É muito bom Eu tô com duas armaduras de ultimate E eu tenho um spawn mais pra lá Qualquer coisa, se você precisar Essa é minha visar Vou pegar minha porta Tá, beleza Então, mano Valeu, mano É nóis Adeus Vou lá Voltar lá pra minha casa lá Valeu, é nóis Valeu Meu Deus, eu não acredito Eu não acredito Mano, galera A gente tá muito feliz Porque eu perguntei antes Pra ele no vídeo Se dava certo Pra duplicar isso daqui E deu, velho Duplicou Eu tinha dois Tira um Pega eles aí pra você Pode pegar eles aí pra você Eu não pego mais Porque, tipo Cara, foi muito rápido Foi muito A gente colocou insta Foi insta Muito rápido Muito bom, mano Sério Isso é sensacional O problema É ele tentar colocar Aqui embaixo Por árvore, tá ligado? Nossa Vai dar ruim Não, mas acho que ele não vai Ele não consegue Eu acho que ele mesmo não consegue Tá ligado? Mano Eu não tô acreditando Que deu pra duplicar, velho Isso tem aqui Um muito difícil de fazer, galera Vocês não tão ligado No crafting disso Ih, velho É muito complicado Não acredito Eu vou ficar aqui até duplicar O que eu quero mostrar em vídeo Isso É muita Talvez seja mais rápido agora Porque a gente já sabe Que funcionou Então a gente vai ficar Na expectativa agora Tá ligado? Nossa, mano Eu não tô acreditando Que, mano Foi tipo Questão de A gente tava Vem aqui pra ver Se tava funcionando E tinha uns de uma duplicada Aí vem aqui Coloquei um Ele veio aqui Colocou outro No mesmo instante Que ele colocou outro Já duplicou aqui atrás Exato Deixa eu avisar aqui Hyzer Duplicou, mano Caraca, velho Eu não sei Nossa, tô muito feliz De ter duplicado isso Nossa senhora Ali Vamos colocar outro item Aqui Vamos colocar outro item Fica esperto aí Vamos colocar outra parada Aí eu vou ficar aqui então Vendo Deixa eu ver aqui A gente já vai saber Eu vou colocar Ele me deu uns itens Tipo esse Ancient Dry De Wither Boss Ele me deu esse daqui também De spawnar não sei o que Queen aqui Eu vou colocar Vamos spawnar uma drag queen Tá ligado Vou colocar a Batbox aqui Só pra testar Tá ligado Será, velho? Que Batbox vai Tá ligado? Mano, eu acho que vai tudo, velho Só pra testar Deixa eu dar um toggle down aqui Só pra Não ficar essa chuva absurda No vídeo Que fica com barulho chato Eita Hyzer já me batendo aqui, né Hyzer me batendo Hyzer era dos PVP Mano, eu vou ficar aqui esperando Galera até Até spawnar, velho Vou ficar gravando até spawnar Porque eu não quero perder isso de novo, não Foi muito bonito, velho Meu Deus Eu vou ficar aqui em cima Só observando Quando spawnar a outra Eu vou dar um berro, velho Já vai É, galera O que a gente ia falar É que isso daqui é muito forte Ele pesquisou na internet antes Isso daqui é muito forte Muito forte mesmo É tipo Você tá usando o de lava agora, né Sim, o de lava O seu é, tipo, bem piorzinho, né Eu acho que é, mano Tipo, o de lava é bom Sabe que ele é infinito Fica lá de boa Esse aqui depende do vento também, né Mas aí eu não sei É, eu acho que Por a gente não ter nenhum mod de... Alalala Alalala Duplicou? Alá, apareceu outra ali, ó Duplicou? Do lado Mano, que da hora, velho Nossa Agora sim Se você deixar ali uns 5 minutos, 10 minutos Ele vai aparecer vários, sabe Ele vai duplicar tudo, velho Mano, aí a gente vai ter um sistema de energia infinito, velho Exato A gente coloca, tipo, uns 10 desses Nossa, acabou Faz, gera pra a indústria inteira, velho Mano, e tipo assim Se a galera que tá assistindo Sabe de algum item que a gente pode tá duplicando E tornando muito OP É, que é tipo um item raro Alguma parada assim Tem que ser em bloco, galera Não pode ser, tipo, qualquer item e tal É, não pode ser um item drop Olha a betbox Tem três já Tem três betbox, mano Leva uma pra sair de brinde, velho Valeu, valeu, valeu Deixa eu tirar as betbox aqui Porque betbox é meio inútil, velho Por enquanto Betbox tá só no início Caraca, mano Muito, muito bom Mano Que ó, fez esse bagulho Vou deixar gerando aqui Dois, ó Toma aqui pra você ver, ó Toma Toma dois aqui Vou jogar uma carne Porque eu tô com o inventário lotado Mano, que da hora isso, velho Nossa, daqui vai ser muito bom Eu vou deixar gerando aqui Enquanto eu vou gravar o vídeo E no final do vídeo eu vejo quanto que vai dar A gente já assistiu os vídeos umas três vezes, tá ligado? Só pra... É porque é muito... É que tem, tipo, sempre acontece uma coisa muito boa, tá ligado? Tá, mas acho que, enfim, é isso Já descobrimos aí nossas dúvidas Muito obrigado, velho Agora vamos ser os mais tops É isso aí, cara Agora é GG, mano Eu tirei o portal aqui, tadinho Ele vai ter que voltar na corrida Ah, aqui é Bota aqui minha prancha de voo É, prancha de voo E vou embora Valeu, mano Nossa, agora tá topo Valeu, valeu, Fica Até a próxima aí Galera, não esquece do like no vídeo É isso aí, valeu Aí, agora sim Agora sim Bom, galera Eu ia fazer, tipo, as paradas de indústria aqui nesse vídeo Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Porque tá bem longo Eu peguei a duplicadora ali de minérios Eu sei que vocês preferem quando eu faço várias coisas no vídeo e tal Mas relaxa que o próximo episódio eu vou fazer muitas, muitas coisas Olha só, tá duplicando tudo, velho Tô muito feliz, moleque E aqui acho que deu uma bugada Porque até agora não duplicou Deixa eu tirar aqui e colocar de novo Mas, enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa por ser um vídeo um pouco menor, talvez Ou talvez que eu tenha feito pouca coisa Mas como eu falei Eu vou preferir estar deixando esse vídeo por aqui Porque no próximo eu vou fazer um bem grande mesmo Provavelmente por de uma hora Ou meia hora por aí Porque eu vou mexer com indústria E eu não quero cortar nada Eu quero ensinar tudo pra vocês Então, é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau